Agora, esses são conceitos que é importante que os senhores entendam, para que entendam essa minha visão pessoal. Muitas pessoas que investem em Bitcoin, muitas pessoas que investem na nuvem, elas não têm essa mesma visão. Tem muita gente de esquerda que compra Bitcoin, mas tem, de tal, de Cripa, que organizou aí o Bitcoin, tem um monte de esquerdistas nesse mundo também. Essa é a minha visão pessoal do tema, essa é a minha visão pessoal do mundo. A minha visão pessoal do mundo é que o marxismo cultural, essa ideia do educacionismo, de achar que você vai melhorar intelectualmente, que você vai ganhar produtividade na faculdade, que é uma mentira. A maioria das pessoas ferre de QI, a maioria das pessoas ferre de produtividade, passando os melhores cinco anos da vida ouvindo propaganda ideológica e merda, em faculdade que ensina, não posso dizer o que os caras ensinam em instituição religiosa, não é isso a respeito. E vocês já sabem o que essas faculdades ensinam. A estratégia de Cloud Piven é uma estratégia desenvolvida pela esquerda na década de 50, 60. Vocês estudaram muito aqui, a escola de Frankfurt, não é isso? Hagermanns, tal, não estudou o pessoal? A escola de Frankfurt, originalmente, se chamava de escola de estudos marxistas, já comprovado que a União Soviética patrocinou esses caras para infiltrar nas universidades e, através da universidade, desenvolver o educacionismo na sociedade. E a estratégia dessa sociedade para destruir o nosso mundo é a estratégia de Cloud Piven. A estratégia de Cloud Piven é fazer sempre o Estado aumentar os seus gastos até o seu colapso. E o que acontece no colapso da sociedade? As pessoas culpam o comunismo ou eles culpam o capitalismo em Cuba e na Venezuela pelo colapso deles? Eles querem mais Estado, não é isso? Maduro, Maduro, ele não fez o comunismo direito, não é isso? Temos que botar um cara que vai fazer o socialismo real da próxima. Tem uma matéria muito interessante que se chama Behavior Economics, Economia Comportamental. Tem mais de 200 processos de irracionalidade sistemáticas de coisas que a maioria dos seres humanos fazem de maneira irracional, a maioria das vezes. Por exemplo, em Dalmat Effect, se isso aqui me pertence e custa 10 reais, eu não venderia por menos de 11. Porque isso é o meu, não é isso? Você trocaria a sua roupa por uma roupa igual? Da rua não, que é a minha linha. Isso, por exemplo, é um exemplo de irracionalidade sistemática. Um outro exemplo de irracionalidade sistemática é o Dunning Kruger. Quanto menos você entende do assunto, mais você acha que entende. Aí o cara que nunca leu 3 minutos sobre Bitcoin é pirangue, é pirangue, é bolha. O cara não sabe nada sobre o assunto, ele acha que o assunto não existe. E tudo que existe, ele já sabe, não é isso? Isso funciona com tudo. No direito, quando você está no segundo, terceiro semestre, você acha que você está 50%. Quando você sai do doutorado, você acha que você está no 10, não é isso? Quanto mais você sabe de um assunto, mais você compreende a totalidade da complexidade do negócio e aí aumenta o seu nível de humildade, né? Outros conceitos aqui importantes para os senhores entenderem. Juro negativo. Juro negativo é uma consequência do quantitativo índice, dos processos de estímulo dos governos. Para estimular a economia que nunca cresceu menos nos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra. O mundo não cresce menos proporcionalmente do que cresceu nos últimos 10 anos. E nunca se endividou tanto. Também desde a Segunda Guerra. E a gente vai ter que pagar essa conta. O juro negativo significa que você recebe menos em valor real do que você botou. Talvez você receba mais em valores nominais. Só que não importa você receber 50 milhões de dólares em babo anos, se viria 50 milhões de dólares em babo anos, comprar menos do que 10 milhões de dólares em babo anos, comprava dois anos atrás, não é isso? É exatamente isso que é a Bolsa de Valores. É exatamente isso que é a renda fixa. É exatamente isso que é a previdência privada. É exatamente isso que é qualquer produto financeiro no mercado oficial, que eu chamo de Legacy System. Esse Legacy System tende a ter o mesmo destino, o mesmo destino que tiveram as placas de táxi. O mesmo destino que tiveram as ações da Telebrás. O mesmo destino que tiveram as linhas telefônicas. Quem vivia de alugar linha telefônica está muito bem hoje? Quem vivia de alugar placa de táxi está muito bem hoje? Quem vivia de alugar escravo, de trabalho escravo há 120, 150 anos atrás? O que aconteceu com o patrimônio deles? Game Over. Acabou de dia pra noite. A maioria das empresas que a gente conhece, a maioria das moedas que a gente conhece, vão deixar de existir no dia pra noite. Certo? Quando eu tinha 18 anos, a moeda mais segura do mundo era o marco alemão. Se eu tiver em minha casa agora, 50 milhões de marcos alemães, isso vale quantos reais? Certo? Olha lá, aí eu vi uns idiotas, uns Debermentais, aquele piquete. E diz assim, não! Ah, os ricos são cada vez mais ricos. Olha a lista dos Forbes, 100 ricos, 100 e mil mais ricos do mundo na Forbes. De 89, não ficou nem 1%, nem 1%, nem 1% das pessoas mais ricas do mundo em 89 estão entre os mais ricos do mundo hoje. Bill Gates é filho de rico. O pai botou 5 milhões, 25 milhões, várias vezes, mas ele era filho de um cara que tinha dezenas de milhões de dólares e virou bilionário. Zuckerberg é filho de rico? Filho de ninguém. Esse cara da Apple, o nome dele? Steve Jobs, ele é filho de quem? Filho de ninguém. Filho de ninguém adotado, não é isso? Negócio. Então, se eu gostaria, se eu poderia mandar três mensagens para os senhores, é essa. Certo? Não existe o melhor investimento, mais importante no mundo, do que a educação. Só que a educação real é o oposto da instrução formal. A instrução formal, controlada pelo Estado, normalmente, ela existe e tem como único objetivo de transformar em alguém pobre, submisso e burro. A educação real é o processo de transformar você em uma pessoa rica, inteligente e independente. Crise demográfica e efeito câmbio. Efeito câmbio é o efeito de Sodoma e bumorra, não é isso? Deus diz lá, não é isso? Vou ter que queimar esse lugar, vou ter que... O lugar apodreceu, vai ter que limpar com fogo. Por uma pessoa, por uma família e tal, se você ama a sua vida, corra para as montanhas. A mesma mensagem, a mesma mensagem do anjo. Podem me considerar, estou trazendo o evangelho, boa nova, boa notícia. Isso aqui vai pegar fogo, vai ser limpado pelo fogo. Vai haver limpeza pelo fogo. Deus vai mandar. Deus vai mandar. É inevitável. É inevitável. Houve uma crise em 89, acabou a União Soviética. Houve uma crise maior em 98. Foi a crise da Rússia quebrou, os chines asiáticos, o clipe cambial. Inclusive o real era dolarizado. Deixou de ser, passou a ter que pegar uma carteira econômica, não é isso? Teve crise em 2008, o que não teve. Teve a crise, aí o governo chegou a seis meses depois, começou a meter com a ditatilize. Os governos, inclusive não é só o Brasil, não. A última vez que os Estados Unidos teve uma semana de superávit, foi em 99. Milton Friedman ainda era vivo. Milton Friedman, inclusive, dizia que o superávit nos Estados Unidos só acontece em uma situação extraordinária. Que é presidente republicano, senado republicano e casa baixa democrata. Porque aí você não consegue aprovar a lei. O negócio é, como é que chama? Trava. Vocês vão, nos próximos anos, ver vários países que vão começar a ser demonetizados. A Europa passou a não ter cédula de 500 euros. A Índia proibiu qualquer cédula acima de 10 dólares. A Espanha, que é crime hoje em dia, que é ilícito você fazer qualquer pagamento acima de 2, 3 mil euros. O governo, a única maneira do governo continuar atacando suas contas, é ir empobrecer vocês, além dos tributos. Porque eles precisam de mais dinheiro do que, mesmo que eles tributassem vocês, 50, 60%. E eles só conseguem isso desvalorizando o dinheiro que vocês têm. E desvalorizando o patrimônio que vocês têm. Como é que o governo consegue fazer isso? Através do juros negativo. E o juros negativo só consegue ser implantado com o totalismo financeiro, que é conhecido como guerra ao dinheiro. Vocês puderem pesquisar isso, é um tema muito interessante também. Você vai abrir para... Vá no final. Para a gente bater papo a meia hora. Próximo. Volte aí, volte aí. O Bitcoin, ele não pode ser expropriado. A casa que você tem, a casa onde você mora, chega uma oficial de justiça, não lhe vagabundo. Essa casa agora não lhe pertence mais, caga fora. Você vai matar o oficial de justiça, vai meter tiro nele. Você pode até matar, dar uma descarregada e tal. É, matar o oficial de justiça e tal. Mas depois tem a polícia, vai vir um exército, corre. Até que vão compartilhar, você vai morrer uma hora, não é isso? Tipo assim, eles vão mandar mais, aí você vai matar dez, aí eles vão... Camundos, não é isso? Mandaram os doze soldados, mataram os onze, aí mandaram cem, aí tem hora que mandaram treze mil soldados, não é isso? É isso que vai acontecer com você, Camundos, não é isso? Já aconteceu na Bahia, inclusive o contrário. Do cara venceu o exército. O exército brasileiro mandou vinte e dois mil soldados. E o Horácio de Mato, se é metralhadora dinamítica, com sete mil caras, o general... Não vamos negociar, que tipo assim, a gente vai vencer. Só que mesmo que nós vençamos, o preço não vale o combate. O acordo que se foi feito na época, é que Horácio de Mato ia virar senador vitalício. Tem uma lei no Brasil tornando ele senador vitalício, pra que ele permitisse que JJC era nosso governador da Bahia. Imagina que bananha. Se o cara tinha um exército particular, e pra ele permitir que o governo que saia do público pisasse na Bahia, ele chegou a controlar todas as cidades, as mesmas ilhéus e Salvador. Ele permitiu que o seu governo da Bahia funcionasse, ele virou senador vitalício, imagina. Aí Getúlio convenceu ele a se desarmar, cinco dias depois chegou um cara na rua e matou ele. Não é isso que acontece quando você se desarma, não é isso? Cinco dias depois ele foi morto no meio da rua. Entregou três vagões, que é maior como um caminhão de arma. Esse Horácio de Mato é um baiano, então acho que vale a pena, inclusive, vocês pesquisarem a história dele. Ele que expulsou a Comuna Presta do Brasil. Esse cara é o batalhão patriótico de pessoas que expulsaram os vagabundos com o Ministro do Brasil. Eles é que deviam ser lembrados, eles é que deviam ter estátua na rua, eles é que deviam ter filmes sobre esses caras. E esse tipo de pessoa, que são heróis reais, são apagados da história coletiva, do imaginário. Não pode ter valor masculino. Hoje o herói é um homossexual. É o cara que tem coragem de deixar de ser homem. Isso aí é hoje o herói. O cara que se submete, que se humilha, travesti, que se castrou. Esse é o herói hoje em dia. É a orgulha de ser castrado. Isso aí é bonito. É castrar seu filho de oito anos. Maravilhoso. Isso dá um homem feminino a ele. Hoje em dia o herói é isso aí. Os valores femininos até a última consequência. Mas não se preocupem. Isso já aconteceu dezenas de vezes. Isso aconteceu no Japão. O primeiro imperatriz do Japão era mulher. Isso já aconteceu no mundo árabe. Isso aconteceu no Egito. Já aconteceu dos valores femininos dominarem. Dezenas de vezes. É um processo cíclico. E o que acontece é o welfare. Certo? Roma não dava trigo e tal a todo mundo? Quando Roma começou a dar trigo a todo mundo, não tinha dinheiro pra pagar. Eles começaram a tirar a prata da moeda. Passaram 500 anos diluindo o valor do dinheiro. Até que teve uma hora que as pessoas disseram, ó velho, essa merda aqui eu não quero não. Essa moeda com 1% de prata não me interessa. Certo? E aí acabou Roma. Por que o Império Romano do Oriente se manteve mil anos mais do que o Ocidente? Porque eles demoraram mil anos mais de diluir a moeda. Nossa moeda tá sendo diluída hoje? 16% ao ano. É uma taxa maior do que a da época romana. Não vai demorar por 200 anos pra gente ter o mesmo destino. Hoje em dia na Venezuela as pessoas aceitam. Agora Bolívia, né? Bolívia, Venezuela não quer receber em dólar. Alguém aqui aceita Bolívia? A inflação na Argentina. A Argentina é um país mais rico, não é civilizado com o Brasil em vários aspectos. A inflação lá tá em 47% ao ano. E não é só isso, né? É a Turquia, é a Irã. Tem uma dezena de países que estão nessa mesma situação. Vai chegar por último nos Estados Unidos. Mais uma hora vai chegar aqui também. Eu não tô... Muitas pessoas acreditam, como o Schopenhauer, né? Que a atividade intelectual tem uma visão pessimista. O pessimismo, geralmente, é uma visão mais relativa à realidade. Eu acredito que é o seguinte. O cara que tem uma visão positiva e tem uma visão otimista, ele precisa se esforçar? Ele precisa dar o gás? Não. O cara que tem uma visão positiva e otimista, geralmente ele fica na zona de conforto, não é isso? Talvez na zona de conforto. Então, geralmente, quem produz, quem cresce, é quem sai da zona de conforto. É o cara que vem a ameaça vindo. É o cara que vem a ameaça vindo.